Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o meu seu Klein Motors Mecânico Automativa aqui diretamente do YouTube em São José dos Campos, São Paulo. Vocês estão ouvindo aí atrás de mim, tem uma BMW Regenuma 325, ano 93, 94, agora não estou muito bem lembrado o ano dela, mas tudo bem, né? Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. E esse BMW entrou aqui na oficina mais ou menos uns 30 dias atrás e sofremos, sofremos bastante. Eu fui gravando algumas partes dela, outras partes eu não gravei e virou aquele negócio, sabe aquele carro que você está esperando peça, você faz uma importação de algumas peças, você quer que o negócio chegue rápido, mas burocracia do Brasil impede a gente de trabalhar. É isso aí. O item que mais demorou para chegar nesse carro é esse aqui, ó. Vou pegar aqui. O radiador, exatamente. Esse radiador que estava com cola aqui já por tudo, vazando pelas galerias, vazando por tudo. Um parafuso enjambrado aqui em cima e tudo mais. Esse radiador que importamos, exatamente, nós importamos algumas peças porque peças ching-ling não dá certo. Não, não dá certo. Tem mercado livre, tem um monte de coisa e tudo, mas não dá certo, não funciona, não funciona. É muito ruinzinho e o risco de a gente botar uma peça ruim da parte de arrefecimento e deixar esse carro ferver é muito grande. Isso aí é um prejuízo enorme, um pecado ter que abrir um motor de uma BMW 325, uma versão M de verdade. Então, feita a importação, burocracias, tempo, o carro ficou 30 dias parado. Horrível isso. Matou o elevador, matou o faturamento da oficina, mas isso acontece. Então acompanha aí nos próximos takes um pouquinho do que foi gravado, do que a gente fez nesse carro, né. A gente trocou o radiador, trocou junto o tampo do cárter, trocou junto a tampa de válvula, restaurou a tampa de válvula, limpou bicos, limpou o corpo. O que mais que a gente fez? Tinha muita rosca espanada por baixo desse carro, a gente teve que fazer rosca. A gente sofreu bastante com essas coisas. Trocamos pastilha de freio, óleo, filtro, uma série de coisas. Óleo da geração hidráulica estava cinzentado por muita contaminação. Olha errado. Esse carro tinha muita coisa a fazer e ainda tem coisa a fazer. Mas aos poucos o produtário vai deixar um zero. Então acompanha um pouco o que a gente gravou. Espero que gostem do vídeo. Se não gostarem, dê o dislike. Se gostarem, dá o like. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver, o que tem que melhorar no canal também. Vamos lá. E eu já comecei os trabalhos aqui na 325. Já removi cárter aqui, ó. Pra remover cárter, vocês estão vendo, tem que baixar todo o agregado. Deixar tudo pendurado aqui. Não é uma tarefa das mais fáceis. É algo extremamente chato e difícil de fazer, tá? Tá aqui. Depois tem que remontar tudo isso e não é fácil. Mesmo assim, o cárter entra por aqui assim, ó. E tem pouco espaço pra fazer isso. Então é uma tarefa muito, mas muito, muito chata de se fazer. E, olha, tem que ter cuidado. Porque pra dar BO aqui é muito fácil. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai lavar o cárter e trocar a junta dele aqui. Depois a gente vai descer esse radiador. Vai dar uma mão de obra desgraçada aqui. BMW. Sempre tendo mãos de obras difíceis, complicadas e bem onerosas aí, tá? Junta da tampa de válvulas vai ser trocada. Vai entrar uma Victor Heinz. Uma marca extremamente top. De muita qualidade. Essa junta aqui, eu tiro meu chapéu pra ela. Pastilha de esfreio vai entrar uma da Jurid. Jurid, Jurid, fala como quiser. Não tem problema não. E é isso aí. E é isso aí, galera. Vocês estão vendo aí que não é fácil mexer nesse carro. Dá muito trabalho. Dá BO pra caramba. BMW vaza óleo assim. BMW dá BOzinho assim. Mas tem que ser feito. Não adianta você ter o carro e não mantê-lo da maneira correta. Perfeito? Olha que coisa linda lá atrás, hein? Se você quer ver uma outra BMW que chegou aqui, ó. No estado lastimável, ó. Clica aqui em cima e você vai ver uma BMW 320i Turbo que chegou com o motor dentro do porta-mala. Aquela deu trabalho. Tem uma playlist gigante aqui no canal. Beleza? Agora aqui na lavadora de peças eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Vira a câmera. Aqui está o cárter dela. Totalmente sujo. A gente vai começar a lavar. Guardem bem essa imagem aqui. Depois vocês vão ver como é que ele ficou. Vai ficar bonito demais, Ricardo. Vai ficar demais mesmo. Depois a gente começa a instalar ele já lá na BMW. E nesse cantinho aqui no chão, ó. Esse aqui é o Elves. Dá oi pessoal, Elves. Não? Aquela é a M. Dá oi pessoal, M. Não? Aquela é a Neguinha. Dá oi pessoal, Neguinha. Oi. E lá nos pés da Negra, olha o que que tem. A Brigitte. Meu pai do céu. É um zoológico, né Negu? É. BMW 325. A gente fazendo aqui já a remontagem dela toda. A gente vê aqui, ó. Caixa de direção já deu um talento nela. Já lavei tudo. A bomba da direção já estou fixando ela no lugar. Tá? Um parafuso deu certo. O outro ainda vou ter que tirar a bomba de novo. para fazer mais um retrabalho ali. Para poder ajustar aí a posição dela, tá? Então não está 100% a parte baixa aqui ainda. Vai dar mais um trabalho. Feito isso aqui, a gente vai remontar tudo. Daí está pronto. Pastilhas. A gente baixa e termina lá em cima o que falta. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu não sei como é que vai ficar o vídeo dessa BMW. Vai ficar um negócio picotado. Sem nex, sem comente, sem meia, sem ninho, sem fico. Mas depois eu vou juntar tudo que eu tenho gravado. De tanto tempo que esse carro ficou aqui esperando esse radiador. Olhem aí. A diferença de um para o outro. Lembrando que esse aqui já está lavado. Lá vem. Aqui o pessoal fez uma adequação técnica, uma cola. E continuou vazando. Vazou em outros pontos. Então esse radiador aqui é condenado. E agora chegou para nós o radiador. Essa E36. Coisa linda, né? Demorou para chegar. A gente fez aí um monte de cega para o radiador que está aqui. Mas chegou e aqui está. Agora a gente vai montar ele no lugar. E fazer a nossa BMW voltar a roncar. Isso aí. A gente fez pintura da tampa de válvula, tudo. Ficou bacana. Ficou bacana. É isso aí. Bom, a gente vai montar ela funcionar. Vai botar ali fora. E vai lavar esse carro geral, né? Porque o carro ficou muito tempo dentro da oficina. Acabou sujando bastante. A gente trocou fluido de freio. Trocou pastilha. Fez cárter. Muita coisa errada ali por baixo. A gente sofreu pra caramba nessa parte aí. Deixa eu montar aqui. Botar aditivo. Fazer funcionar. Botar lá fora. E depois a gente conversa. E é isso aí, galerinha. Tudo bem com vocês? Olha quem está aqui funcionando já. A nossa BMW 325. Regino do amigo Sabina aí. Já voltou à vida. É isso aí. Ontem à noite eu lavei toda ela. Deixei toda bacana. Passei álcool em todos os bancos. Passei álcool no volante. Forro de porta. É uma medida que nós aqui estamos fazendo. Todo carro que entra aqui a gente faz higienização. Passa álcool nos bancos. O volante, forro de porta, maçanetas, tudo. Que é pra evitar aí a transmissão do coronavírus, né? Eu acho que cada um fizer a sua parte. Vai ser muito legal. Eu apoio aí a medida aí de alguns dos nossos colegas youtubers que estão fazendo higienização de graça nos carros. Então a gente está fazendo a mesma vibe aí, né? Isso aí. Tem um bico só. Que não equalizou muito bem. Eu recomendaria a substituição de um bico desse carro aqui. Mas agora com essa crise epidêmica aí a gente vai botar o pé no freio. O carro está funcionando bem. Vamos deixar assim por enquanto, né? A não ser que o dono queira trocar. Tá bom? Massa aí, ó. Deixa eu mostrar aqui o funcionamento do carro com vocês aí. Olha aí, galera. Essa tampa aqui está fora. E eu ainda vou trocar o óleo da direção grau. Está muito bem. Está acinzentado. Está uma massa cinza aí. A gente tem a recuperação da tampa de válvula ali. Está botando descascada. Bacana. É isso aí. Está funcionando muito bem. Vamos acelerar ele aqui. A BMW já levou no elevador. Olha o cárter está todo sequinho. Ficou todo belezinha. Mas por que a gente está no elevador aqui? Deixa eu ver se eu consigo focar ali. Estão vendo isso aqui? Olha isso. Esse óleo preto aí. Esse óleo da direção hidráulica, tá? Já soltei a abraçadeira lá em cima. Vamos ver se a gente consegue mostrar lá. A abraçadeira está até aqui, ó. Solta. Agora eu vou puxar esse aqui. Eu vou mostrar o óleo que vai sair daí de dentro. Vamos ver. Olha lá. Olha esse óleo. Isso aqui é óleo de direção hidráulica? Olha isso. Olha aqui, ó. Olha esse óleo cinza. Nojo. É isso aí, Tânio. Vamos trocar esse óleo aí. Está feia a coisa. Deixa esse óleo vazar bem. Olha aí. Vai ficar parado. E aí, galera? Bom, acabei de fazer mais umas peripécies aqui na nossa Beamer. Olha aí. Ela está no elevador aqui. E o que foi que eu fiz agora aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês por baixo. Bom, estou aqui um produtinho aqui por baixo e lavei tudo. Olha aí que coisa linda que ficou. Agora sim, tudo bem limpo, bem lavado. Dá até para monitorar melhor. Eu já lavei ali a parte dos freios, as coisas todas. Galera, não vai ter problema nenhum. Não gera nenhum tipo de avaria, tá? Lavei aqui embaixo a parte inferior do câmbio também. Vocês podem ver ali, é tudo limpo. Então, isso é legal porque é que a gente consegue monitorar a questão de vazamentos. Isso é muito interessante para nós, tá? Então, agora eu vou ligar para o cliente, liberar o carro para ele depois de tanto tempo. E o carro está pronto aqui, né? É isso aí. Show de bola. Está limpinho, lavadinho. Aí já lavei o meu chão aqui também. Essa vaica aí. É isso aí. Bom, nosso vídeo vai ficando por aqui, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Ficou umas partes meio confusas. O carro está há muito tempo aqui dentro. Acabei cortando, não gravei algumas coisas. Outras coisas gravei. E virou. Ah, eu estava virado no Giraia. Vai tudo bem, vocês entendem. A gente está indo mais de nervoso, né, gente? É isso aí. Mais um carro pronto aqui, entregue. Espero que esse carro seja... O dono desse carro seja muito feliz com ele. Tem mais coisas para fazer. Mas vamos esperar essa crise aí passar para ele poder fazer a próxima fase, né? Mas se você quer vir até aqui, você não está em crise. Está tudo certo. Na descrição do vídeo aqui tem nosso endereço, e-mail para contar. Tudo certo. Nós estamos aqui no Jardim Satélite São José dos Campos, São Paulo. É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.